Grande é o nosso Deus Que reina só em nós Poder e glória Com grande é o nosso Deus Sim, Deus é grande Que reina só em nós Poder e glória Com grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus Que reina só em nós Poder e glória Com grande é o nosso Deus O nosso Deus é pastor E nada em tom nos faltará Com grande é o nosso Deus Em verdes passagens Ele nos faz repousar Com grande é o nosso Deus A sua vara e cajado nos protegem Fazem transbordar a vida onde for Sua graça em nós garante sempre um recomeço Pois grande é o nosso Deus Sim, Deus é grande Deus é grande Ele é glória Quão grande é o nosso Deus Sim, Deus é grande Grande é o nosso Deus Poder e glória Poder e glória Com grande é o nosso Deus Sim, Deus é maior E qualquer dor a superar Poder e glória Poder e glória Seu amor nos dá conforto E nos faz continuar Poder e glória Poder e glória Poder e glória Poder e glória Sim, Deus é grande, Ele é glória Quão grande é o nosso Deus Sim, Deus é grande, Ele é glória Quão grande é o nosso Deus Quão grande é o nosso Deus Quão grande é o nosso Deus